Tenta a bola enfiada! Intercepta e mata o ataque. Pode sair o contra-ataque, olha só! Que chance pra fazer! Gol! Que espetáculo de jogo! Eles voltam à frente do placar! A tecnologia entra em campo, a bola entrou e assim é gol confirmado, Caio! Foi milimétrico, Vilani! Ainda bem que a gente tem essa tecnologia pra confirmar o gol! Ainda bem que a gente tem que fazer!